Um lindo conto de fé que nos ensina a não esquecer do principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro dizia Entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se de uma coisa, depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. Esgotados os oito minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então de que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco, o desespero para sempre. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O mesmo acontece por vezes conosco. Temos cerca de oitenta anos para viver neste mundo e uma voz sempre nos adverte. Não se esqueça do principal. E o principal são as coisas, são os valores espirituais, a vida, as amizades, o amor. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma, que jamais nos esqueçamos de que a vida neste mundo passa breve e que a morte chega inesperadamente. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lembranças. Então, não esqueça o principal. Desperta o quanto antes o teu espírito para os reais valores da vida, pois agindo assim, nunca te esquecerás do principal. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.